Camapa Mia, Camapa Mia, Camapa Mia, Camapa 100% Chefadrizi Mais uma vez Família Drizi DJ Dosh Kappa Desta vez O Chef vai chorar DJ Dosh Kappa, manda vir Perdoa meus filhos, por não vos dêem Uma casa digna, sem tento pra morar Se escolha em dia, saúde não se faz Com mim de luta, vestir-me a cagrante Com mim de luta, vestir-me a cagrante Se o bem semeço, favor me perdoa Se escolha em dia, saúde não se faz Se escolha em dia, saúde não se faz Se escolha em dia, saúde não se faz A luta é grande, caminhando vamos andando É só com fé, sei que amanhã venceremos Jurei por Deus, não canta o duro Por vossa causa, vou cantar o duro O tempo eu curto, a vida não perdoa Com fé de trabalho, sei que amanhã vencerei Agora os meus filhos, amanhã vão sorrir Tô cheio de babulwe Tô cheio de babulwe Tô cheio de babulwe Tô cheio de babulwe 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 Luto, 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 sei que tudo na vida bate Água dura em pesadura, bate, bate até que fute Sei que um dia o som não brilha, já estou feito ali Já estou feito ali, já estou feito ali, já estou feito ali Pula, 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 pula devagar Pula devagar, pula devagar Tô cheio de babes lute Babu lute Babu lute Babu lute Babu lute Babu lute Papu Luê Papu Luê And Entertainment